Olha, vocês estão tão animadas pra essa final? Sim. Sim, muito? Eu tô. Se reencontrar tem sido muito especial, assim, porque só a gente sabe o que a gente viveu, a Mari sabe isso. Por mais que as pessoas tentem entender o que é o BBB, não sabem. Quando a gente entra, é outra história. E aí, quando a gente se reencontra, é esse lugar de conexão, de acolhimento um com o outro, porque a gente sabe o que a gente viu lá dentro. E a gente se entende, a gente se olha todo mundo e a gente parece que tá além da mente da outra pessoa. Por isso que os ex-BBB, tudo se ama. Tudo. Exatamente. Foi o que a gente imaginou. É do terceirão pra vida, né, gente? Que vocês todos se amam. A gente tá numa turma legal, né? O pior é que eu sinto que tá todo mundo numa vibe amorto. Eu tô sentindo essa vibe. É do terceirão pra vida. Será que vamos ter? Mas a fofoca tá com medo no centro, não tá não? Vocês não estão fofocando muito, não? Aham. E eu tô achando engraçada ela falando assim, dá pra ver que tá todo mundo se dando bem. Eles separaram eles nos camarinhos? Porque se botou todo mundo junto. Eu queria ter uma câmera lá dentro pra ver esses bafos. Eu passei por bastante gente, eu tô tranquila. Eu não sei os outros. Eu tô, não sei os outros. Tá tranquila. Tá saindo do nosso camarinho no outro. Tá tendo essa... A gente já falou com todo mundo. Teve gente que saiu antes e teve muita treta. Gente, você desde o começo. Olha só, em primeira mão. Mas é porque quem mais arranjou treta ainda tá na casa. Que se fosse aqui, mas tô brincando, não vou falar disso não, porque hoje é dia de final. Hoje é dia de alegria. Eu prometi que ia ser dia de alegria. Hoje é dia de festa, por isso que... Celebração. 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 A gente olhar tudo o que a gente viveu e ressignificar tudo o que a gente viveu. A gente aprendeu muito. É um processo pra todo mundo muito forte. Sim. É uma coisa forte. Então, assim, acho que agora pra todo mundo foi positivo, sabe? A gente tá aqui... Cara, a conexão que a gente tem com as pessoas que a gente viveu lá dentro é o que você falou mesmo. Mesmo que não sejam amigos, mas é pra vida. Sim. E tem pessoas que vão levar pra minha vida inteira. A gente se entende. Quem você vai levar pra vida inteira, Vanessa? Quase todo mundo. Quase todo mundo. O outro que destoa! Quem vai levar? Mas não depende só de mim. É verdade. Mas se depende... Muitas vezes, muitas vezes... Eu entendi. Todo mundo tá muito evoluído. Tem que ser recíproco. Dá pra ser só ela evoluída. Pra gente falar que a gente vai fazer as páginas com todo mundo, vai que não querem fazer as páginas com a gente. Yasmin, eu quero saber isso. Eu quero juntar isso. O seu bowl, cadê? Pra você chegar e alinhar o chakra de todo mundo que saiu. Pode dar uma alinhada? Será? Eu acho que a gente vai acabar... A gente vai pedir pra levar, então, pra você. Eu acho que podia. É que hoje vão ter todos os apresentadores do MesaCast. Se você dá uma alinhada, é bom que pro BBB 25... Eu posso fazer isso, Mário. Eu vou fazer isso. Os apresentadores já estão... Vai ter sincerão em tudo hoje. A necessidade... Gente, esconde os bowls da Yasmin, por favor. Qualquer cumbuca que tiver, vocês tiram da frente. Que vai que ela vira e faz um negócio. E você sabe que isso aqui fora... Foi real, né? Foi real mesmo. Foi. Você girou errado? Eu cortei o negócio... Eu fiz errado, cara. Eu fiz anti-horário. Eu realza ali. Eu fiz anti-horário. Não era, eu fiz anti-horário. Mas foi a primeira briga. Foi, Fernanda e Alane. Pura! Meu Deus! Não é assim. Desalinhei, tá, Fernanda e Alane. Vocês não têm noção. O pau-tourou. O tanto de demissão que teve na Globo na época. Menina, a gente já... Aqui fora, a gente tudo brigou também. Foi uma loucura. Para, até para. Fale por você. Fale por você, eu tava tranquilo. Você gosta de brigar. Olha... Você briga. Vamos saber se já teve churrasco do Gnomo? Já teve. Então, não. Vai ser essa semana. Olha! Se ela falasse que teve, eu falasse assim. Por que você não me convidou? Tipo, aquela... Não, é porque... É que tem um grupo. Tem grupo. Ela é a DM do grupo. Não é todo mundo. Ah, tá. Mas, peraí. Tem um grupo dos Gnomos. Tem. E não tem todos os Gnomos. Tem todos os Gnomos? Tem todos os Gnomos. E como é o nome do grupo? Gnomers. Gnomers. Olha, gostei. Gnomers. Bem criativo. Eu não estou nesse grupo. Eu também não estou. Peraí, rapidão. Eu não botei você. É porque eu tava passando o seu convite. Eu tive um convite. Eu não coloquei nada, não. Não, eu não coloquei elas por causa de coisas que estavam acontecendo fora da casa e que elas precisavam do tempo delas. Também tem isso, né, gente? Eu vou jogar lá no clube. Eu achei linda. Entendeu? Mas agora... Agora já pode botar? Pode. Então tá. Fechou. Vou sair daqui e já vou botar. Tudo que me botaram, eu tô indo, gente. De verdade. Fechou, então. Eu não briguei com ninguém. Eu tô tranquila. Todo grupo que quiser me colocar, eu tô junto. E olha, Vanessa Lopes, né? Porque a gente tá com as duas. Isso. É Vanessa. É isso. Vanessa, como é pra você agora, voltar. Voltar e daqui a pouco você vai entrar na casa de novo. O quê? Tô brincando. Ah, tá. Mas eu ia ser uma experiência legal, de verdade. Eu queria pegar minha roupa, que eu vi que pegaram... Eu deixei... Ficou um monte de roupa e eu vi que pegaram minhas roupas. Eu vou falar com... Eu vou falar... Quem pegou sua roupa? Eu não sei, eu vi um... Acho que era a Bia, a Alane... E saí a coisa dos danos. Se pegou, foi a Alane, com certeza. Se pegou... Mas irmão. Não, mas tá tudo bem. Mas, gente, é tudo bem, porque ninguém sabe de quem é a roupa. Não, mas tá tudo bem, porque ninguém sabe de quem é a roupa. Mas, gente, é tudo bem, porque ninguém sabe de quem é a roupa.